E agora já é o momento certo pra gente começar a comprar material pra escola, artigos de informática. Se você quiser comprar também material pra escritório, porque o pessoal aqui da Papelaria Est, que eles estão fazendo uma promoção realmente imperdível. Entram pela primeira vez no Shop Tour pra você comprar, aliás, tudo em três vezes, Gilberto? Tudo em três vezes. Ou um chequinho direto pra 30 dias. E você vai encontrar a lancheira, tem também lancheira aqui do banana de pijama, que mais, do Piu Piu, o que que tem? Aqui do Gugu, temos uma infinidade de lancheiras. Mochila, tem fichário universitário com precinhos ótimos. A partir de R$ 2,50, você compra um fichário universitário com um eixo, ó, todo coloridão. Tem com outros preços também, é vir, conferir, levar pra casa e começar a estudar já, porque as aulas já vão começar. Lápis de cor, aqui ó, 12 cores, quanto? R$ 1,10. R$ 1,10, caderno, capa dura, ó, espiral. Você vê, tem adesivinho, inclusive, que é super legal, né, pra você estar enfeitando. Tem com plastiquinho também, a quanto? R$ 6,90. R$ 6,90, qualquer um desses aqui, R$ 6,90. O papel sulfite, sem folhas, chamequinho, ou qual preço? R$ 1,15. R$ 1,15. E tem a caneta hidrográfica também, com precinho ótimo, da ColorSys. R$ 1,50. Pronto, tá aí, ó, pra você começar as aulas, em alto estilo, com precinho bom e tudo, em três vezes, sem juros. De segunda a sexta-feira, das 8h às 8h, sábado das 9h até as 6h, domingo das 9h até as 2h da tarde. O endereço é Rua Pontura Xavier, 586 Itaquera. É no finalzinho da Rádio Alesha, primeira à direita, segunda à esquerda. Pronto, chegou. O telefone qual é? 6286, 5666. Papelaria ética, tudo em três vezes pra você.